No mundo animal, a gente sabe que as lutas e batalhas pela sobrevivência é a coisa mais corriqueira que existe. Cenas extremamente impressionantes acontecem a todo momento. E no vídeo de hoje iremos trazer as melhores e mais incríveis batalhas do reino animal para você. Fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jolf Animals Wild. Um búfalo ficou definitivamente à beira da morte. De primeira, podemos ver ele sendo perseguido por alguns leões famintos. Ele corre e vê que não tem muita saída. Por esse motivo, o búfalo decide entrar no lago. Lá, os felinos não se arriscam a entrar. Só que no lago também tinha um predador esperando por ele. Um crocodilo começa a atacar o búfalo assim que ele entra na água. Mas o animal consegue se safar das presas do predador e volta para a terra firme. Os leões estavam lá aguardando por ele. O pobre búfalo estava entre a cruz e a espada. Ele não tinha muita coisa para fazer e a sua decisão foi ficar enfrentando os leões. Ele fica correndo e fugindo de vários leões. E quando ele achou que tudo estava perdido, aparece de repente um bando de búfalos para ajudá-lo. E é claro que os leões deram no pé. Eles não são loucos de se meterem à besta com várias cabeças de gado. O búfalo escapou da morte por um triz. Coelhos são alvos fáceis para serpentes. Mas essa cobra errou em subestimar a fúria dessa mãe coelha. A cobra avista um ninho cheio de filhotes de coelho e não hesita em atacar. Ela já havia matado um filhote quando a mãe valente chegou. Furiosa em ver o que estava acontecendo com seus filhotes, a coelha pula em cima da cobra e começa a golpeá-la. Ela estava com muita raiva e ataca a serpente até ela decidir fugir. A mãe coelha consegue defender o seu ninho bravamente colocando o predador invasor para correr. Leões são animais que impõem grande respeito. É difícil qualquer outro animal confrontado. Agora se eu te contar que um cachorro foi valente o suficiente para encarar uma leoa, você acreditaria? Acredito que a sua resposta seja não. Mas eu vou te provar que sim. Um dogue caramelo deu de cara com uma leoa. Com seus latidos, ele fez com que a felina hesitasse em atacá-lo. Ela até ameaça partir para atacar. Mas sempre desiste. O cachorro nota que está conseguindo se impor e continua com sua postura de bravo. O encontro fica nesse mesmo passo por alguns minutos, até o caramelo se cansar e ir embora. A leoa fica sem entender muito o que aconteceu e deixa com que ele vá. Eu não sei o que rolou ali. Se a felina não estava a fim de caçar, ou se ela realmente se sentiu oprimida pelo dogue. Mas se de uma coisa eu posso ter certeza, é que o cachorro teve muita sorte e escapou da morte. E você, o que acha que pode ter acontecido com a leoa? Deixe nos comentários! Mais uma vez veremos uma mãe entrando em ação para salvar a vida de seus filhotes. Uma serpente venenosa decide atacar um ninho de um esquilo. Esses roedores costumam fugir quando estão em perigo. Mas esse aqui provou que ninguém se mede com seus filhos. A cobra tenta investir suas picadas no animal diversas vezes. Mas o esquilo tem um ótimo reflexo e consegue desviar de todos os golpes. Os dois animais ficam se enfrentando durante uns 10 minutos, até que a serpente cansa e vai embora. As zebras são uma das presas-alvos dos leões. E quase todas as tentativas de capturá-las são bem-sucedidas. Porém, essa leoa não teve muita sorte ao perseguir essa zebra. Depois de alguns minutos preparando uma boa estratégia de ataque, ela decide atacar. A zebra corre assim que percebe o perigo. Mas quando a leoa estava perto de pegar sua presa, ela toma um baita coice no focinho. Esse golpe deixou a leoa totalmente desnorteada. E por isso, a zebra conseguiu escapar. O instinto de mãe grita quando o perigo aproxima-se de um filho. Aqui podemos ver uma cobra querendo atacar uma galinha em seus pintinhos. Ela vai se aproximando aos poucos. E a galinha fica inquieta pensando em uma forma de proteger a sua ninhada. De repente, a mãe parte para a briga e dá várias bordoadas na cobra. Ela ataca a serpente e ao mesmo tempo tenta tirar seus pintinhos de perto do predador. Por muito pouco, a cobra não conseguia alcançar os filhotes. Ela tenta golpeá-las várias vezes. Porém, a galinha mostra que não estará ali para brincadeiras. O vídeo acaba e não mostra se a família conseguiu escapar da serpente. Mas se você acha que eles conseguiram sobreviver, deixe nos comentários. Aqui vemos um grupo de javalis reunidos. Entre eles tem uma porção de filhotes. E são esses pequenos filhotes que estão chamando a atenção do predador. O crocodilo então investe o seu ataque. Mas os suínos estavam preparados e revidam atacando de volta. Com isso, os filhotes se assustam e correm para longe. Em seguida, os adultos vão também. Pois eles sabem que com o crocodilo, eles não podem. Javalis são considerados mais rápidos entre os porcos. E foi esse fator que fez com que a vida desse suíno fosse salva. Veja como esse javali caminha pela savana sem preocupações. Mas seu momento de paz está perto de terminar. Pois um grupo de leuas viram ele caminhando. E não pensaram duas vezes em querer atacá-lo. Elas estavam descansando quando viu o javali dando sopa. Rapidamente, todas se reuniram. E quando o javali chegou perto, elas tentaram pegá-lo. Porém, não conseguem. Pois o javali consegue correr a tempo e escapar de virar a refeição delas. A onça-pintada e o jacaré são predadores de alto nível. Ambos atacam em terra firme na água. Uma batalha justa entre os dois seria aterrorizante. Mas aqui, apenas um leva vantagem. A onça caminha pela mata até encontrar um rio. E assim que ela chega no rio, nota um crocodilo que aparentemente ainda é jovem. Ele parece não ter notado a presença do felino. E por isso a onça tem uma grande vantagem. Ela ataca o crocodilo sem dar tempo para ele se defender. Tudo é muito rápido. Ela mal pula na água e já consegue sair do rio com seu jantar agarrado na boca. Guepardos são verdadeiros mestres da velocidade. Botam qualquer um para comer poeira. É o animal terrestre mais rápido do mundo. Já as gazelas são animais que não apresentam riscos a outros animais. Bom, menos a alguns insetos. Elas são alvos de diversos predadores. E um deles é o guepardo. Tenho certeza de que se você fosse apostar em um dos dois, você investiria no guepardo. Mas nesse vídeo que vou te mostrar, você vai ver que nem sempre as coisas acontecem como de costume. O guepardo avista uma gazela pastando e inicia sua perseguição. A gazela, ao notar a presença do predador, começa a correr. O felino consegue alcançá-la e por um momento pensa que a vitória está garantida. Mas o jogo vira quando a gazela consegue acertar um de seus chifres no predador e começa a arrastá-lo pelo chão. O felino fica muito ferido e acaba desistindo e deixando a gazela fugir. Hienas e leões são inimigos desde sempre. A rivalidade é causada por ambos terem presas comuns e pela competição por território. Além disso, as hienas têm o mau costume de roubar as caças de outros predadores. E os leões não ficam fora dessa lista. Quando uma hiena pega sozinha nas terras de um leão, ela é massacrada até a morte. E quando um leão é pego sozinho por um grupo de hienas, não é diferente. Mas elas não perdoam. Isso porque geralmente os leões quase sempre vencem. Então as hienas têm um certo rancor deles. Esse leão foi expulso do bando por estar velho e cansado. Ele teve que continuar a luta para sobreviver sozinho. E em algum momento acabou caindo no meio de um bando cheio de hienas. Ele fica cercado por elas e leva vários golpes. Mas em um certo momento, o jogo vira. E o felino consegue pegar uma das hienas. Ele a mata, mas não a devora. O clã das hienas ficou assustada. Pois para elas, um leão sozinho não poderia conseguir algo. Nesse outro vídeo, vemos um leão que ficou cercado por um monte de hienas. Elas o golpeiam de todos os lados. E o felino tenta se esquivar de todos os golpes. Ele consegue abocanhar uma delas que aparentemente fica ferida. Isso assustou as outras hienas e fez com que ela deixasse em paz. Embora não conseguimos ver, o leão ficou bem ferido e cansado. Mas venceu a luta. Já aqui, essa leoa não teve a mesma sorte. Mais de 10 hienas vem cercando a felina até deixá-la sem saída. Ela tenta se defender, mas são muitos golpes. Com isso, ela acaba caindo no chão e some no meio de tantas hienas famintas. Essas duas leoas foram forçadas a se alimentarem de uma hiena, que estava insistindo em pegar os seus filhotes. Elas abatem a vítima imobilizando-a com uma mordida certeira e fatal em seu pescoço, mostrando quem realmente manda na selva. Aqui, podemos ver um jovem leão de frente com o crocodilo. Eles se encaram e ameaçam se atacar. Até aí, a luta é justa. Porém, o combate só começa mesmo quando aparecem mais dois leões. Daí, os três partem para cima do predador das águas. O crocodilo tenta se defender e se esquivar, mas está em desvantagem. Ele luta para conseguir escapar, mas não adianta, pois os leões estão famintos e decididos em atacá-lo. O vídeo não mostra quem de fato ganhou a batalha, mas me arrisco em dizer que o crocodilo não teve chances de escapar. Aqui, podemos ver um leopardo descansando durante a tarde. Na natureza, você não pode dar mole e ficar desligado totalmente, pois não sabe as surpresas que te aguardam. O felino é surpreendido por um leão, que dá um baita susto nele. Felizmente, o leão não acerta o seu golpe em nenhum lugar vital e o leopardo consegue fugir a tempo e se esconder em uma árvore. A vida selvagem é realmente uma loucura e cheia de surpresas. Mas e você? Diga para mim nos comentários qual desses momentos mais te surpreendeu. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Venha ser um super amigo do canal Se Tornando Membro. Dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. E além disso, você vai ter seu nome citado aqui no final de todos os vídeos. Se inscreva também no canal de Ovo Curioso. Lá você vai encontrar as melhores experiências, curiosidades, fatos interessantes e conteúdo para todas as idades. Fique agora com um desses dois vídeos recomendados para você. Muito obrigado por assistir! E até a próxima galera! Fuuuuro!